Quero agradecer a todas as pessoas que estão aqui esta noite. Obrigado, obrigado, obrigado. E quero agradecer a todas as pessoas que estão em casa e estão a ajudar também. Obrigado a todos do fundo do coração. Obrigado a Portugal inteiro. Obrigado. Meu querido Tony, eu acho que também temos que agradecer ao Coro de Santa Marla Weiras, aos nossos bolseiros. Aqui estão eles, são 42. Um grande aplauso para os nossos bolseiros. Há muito talento em cima deste palco. Eu se calhar gostava que tu começasses por falar disso, Tony. Já agradeceste, antecipaste e fizeste aqui os agradecimentos e muito bem. Mas há muito talento em cima deste palco, em áreas muito distintas, mas de gente cheia de garra de ver em ser. É verdade e nunca é demais agradecer porque temos que o fazer. É um dever que nós temos e tu a falar, em nome da família toda, temos que agradecer. Porque, claro que isto é um drama, mas fizemos aquilo que achamos melhor, que é fazer... eu estou muito nervoso, peço desculpa, com que a Sara seja recordada por aquilo que ela era, pela bondade. E quero agradecer mesmo do coração, e vamos esquecer certamente de algumas pessoas, quero agradecer a generosidade dos artistas que todos os anos aqui estão connosco. Muito, 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 muito obrigado mesmo, porque eles fazem-no com o coração, e eu tenho muita gratidão por isso. Quero agradecer também à SIC pelo trabalho fantástico que tem feito com a nossa associação, que nos é tão querida, quero agradecer. Quero agradecer ao Frederico, à Frimenta, quero agradecer aos nossos parceiros todos, aos mecenas que tanto nos têm ajudado. Obrigado mesmo do coração, muito, muito obrigado. E quero agradecer, agora abrangendo aqueles que eu me possa esquecer, agradecer ao país inteiro, por todo o Portugal, está do nosso lado, esteve do nosso lado, continua a estar, e muito obrigado a tantas pessoas que aqui estão, como as que estão em casa. Obrigado do coração mesmo, obrigado a todos. Obrigado a nós, Tony. E obrigado aos nossos parceiros, claro, que eles são realmente maravilhosos, são meninos que estão a começar a vida deles, e aquilo que eu vos desejo é que se transformem em grandes pessoas, porque isso é a nossa recompensa, portanto, e a recompensa das pessoas que contribuem para que vocês possam fazer aquilo que realmente pretendem, aquilo que sonham. Muito obrigado, eles são todos muito simpáticos, muito inocentes. Obrigado a todos. E são tudo bons miúdos.